E se eu fosse um super-herói? Já sei! Nhoque! Bolt! Vamos brincar em filminho? Ó, eu sou o super-herói, eu tenho o meu escudo e os petiscos vão me dar energia. E eu vou salvar a mocinha. A mocinha vai ser você, Bolt. A mocinha vai tá fugindo do Chucky, que é o vilão. Que é você, hein, ó. Porque sempre é você que dita as regras, ô, e fica com o melhor personagem. Eu também quero o petisco. Vistam-se. Já estou pronta. Eu sou a Bolt. Não, Bolt, essa peruca é do Chucky. Agora sim. Se você engoliu o Chorinhoque, eu divido o meu box petico desse mês com você. Meu pai amado, só esses meninos mesmo. É só um filminho, mãe.